Pois agora, mais uma barragem da Vale ameaça se romper. Dessa vez, na mina de Fábrica Nova, rejeitos podem atingir a cidade de distrito que eu conheço, de Santa Rita do Urão, pertence à Mariana, região ali de Ouro Preto, Mariana, tem Santa Rita do Urão, tem Antônio Pereira. É onde a Vale deixou também arrebentar aquela usina, aquela barragem que é dela, da Samarco e da BHP Billiton. Elcio Zolini, meu colega jornalista, competente, outra barragem da Vale em Mariana imperditada. Risco de rompimento é alto e ameaça 300 pessoas. Parece que a Vale não aprendeu nada com as tragédias de Mariana e Brumadinho. Nunca quis aprender. Nunca quis. Nunca pagou para valer, né? Impune, né, Chico? Impune com as autoridades assistindo, com o governador de Minas incentivando as mineradoras. E é lá, em Paracatu, com outra, com a Kim Ross, são mineradoras de toda a ordem que vão destruindo tudo. Esta agora, esta agora que a Vale está ameaçando, Santa Rita do Urão, é uma usina, é uma barragem de rejeitos, que está para se romper. Sexta-feira foi dado o alerta que a coisa podia arrebentar. A Agência Nacional de Mineração recomendou que os moradores da região se mandem daí, mas, por enquanto, continuam lá muitos deles. O presidente da Associação dos Moradores disse que, apesar da notícia ter chegado até a Prefeitura de Mariana, que ele não foi informado dos riscos, então é isso, pode acontecer de novo, de novo. Sem contar, Chico, a gente estava falando hoje de uma matéria que mostra a Serra do Curral, destruída. Uma destruição pesada. E um personagem muito interessante para o jornalismo brasileiro entrar, até agora só a revista Piauí, com o repórter Alain de Abreu, falando de um chará dele, que é o Alain Cavalcante, Cavalcante com E, Cavalcante, que é um empresário alagoano, dono de trinta e tantas empresas, um bilionário, que está simplesmente arrebentando com a Serra do Curral. E que há 15 anos não era ninguém, descobriu... Ele tem mais de 2 milhões de multas do Ibama, mas compensa mais ele destruindo do que... E até eventualmente pagar aqui e acolá, é mais dinheiro do que ele sair de lá. Então ele vai acabar. Serra do Curral. Serra do Curral é a serra que protege Belo Horizonte, que está destroçada. Está destroçada. São várias mineradoras. Ele toma multa em uma, não paga, vai para outra. E tem baitas escritórios de advocacia, segundo a matéria, inclusive a matéria da Piauí, diz que um escritório desse ligado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos ver isso. Vamos entrar nesse assunto, mas não agora. Vamos investigar mais isso e falar com o Alain de Abreu, da revista Piauí. Parabéns, Alain, pela matéria. E como se não bastasse essa tragédia que o Elcio está denunciando aqui, que hoje saiu, acho que no UOL, no Estádio de Minas, os jornais, tragédia anunciada, não sabemos se vai acontecer, mas é preocupante, muito preocupante. Vejam este blog. Este blog do Elcio Zolini conta muita coisa. Como se não bastasse, ainda tem várias. É um cipol de mineradoras. Tem a Gerdau, a Gerdau. Olha o que a Gerdau está fazendo na estrada que liga o Rio de Janeiro a Belo Horizonte. O Belo Horizonte ao Rio de Janeiro. Ali na região histórica também de Congonhas, perto de Lafayette, um trecho ali de 100 quilômetros, que é isso aqui. Acidentes deixam quatro mortos em menos de sete horas. Olha, no mínimo, dez por semana. Olha aí, olha o carro lá destruído pelo caminhão. Os carros debaixo do caminhão. Este aqui acho que matou três ou quatro pessoas. E é toda hora. Quer ver como é que está a estrada? Esta é uma estrada federal, administrada por uma empresa que está ganhando dinheiro, muito dinheiro nisso aí, chamada Invepar. Olha aqui a estrada. Isto aqui, gente, é uma rodovia federal. Não, não é transamazônica, não. Aquilo ali, que você viu antes, é asfalto. Olha aqui, olha mais um carro. Olha mais um carro destroçado. Olha, isto aqui é asfalto de uma BR. Só que esta BR se transformou em uma via de caminhões de mineradores. Cara, são centenas, mas 300, 400 caminhões passando aí todo dia. Olha aqui, olha a fila de caminhões. Está vendo? Olha a fila de caminhões. E esta parede de minério aqui está à margem da estrada. E estes caminhões carregados com toneladas e toneladas usam impunemente esta estrada, o asfalto não aguenta, tem buraco, a sinalização desaparece e as pessoas morrem, mas morre muita gente. Morre muita gente aí. E é todo dia. Todo dia você pegar. Põe aí BR-040. Põe no Google aí para você ver. BR-040. Tem um acidente com morto atrás do outro. Olha aqui, se eu olho isso aqui, parece que a estrada não é de asfalto. Volta aquela ali para mim, a anterior. Olha, olha aí. Você acha que isso aqui é asfalto? Isso aqui é uma rodovia federal, que é pista única, não é nem duplicada. E são caminhões assim, carregados de minério, esmagando carros. E as mineradoras impunes, arrebentando Minas Gerais, eles levam esse minério para uma outra barragem que volta e meia ameaça também, que está em Congonhas, que é na região de Fábrica, essa de Santa Rita Durão, que se chama Nova Fábrica. Leva, põe no trem de minério da Vale, que leva isso para o porto de Vitória, Tubarão, sei lá. Então, aí está tudo destruído, tudo arrasado, tudo mal sinalizado. E aí, veja, para ainda ter a cara de pau de cobrar o pedágio para esta porcaria que vocês têm. Ah, tem pedágio nessa estrada? Tem! Meu Deus! Tem pedágio, Chico! Tem pedágio! Agora, é uma estrada federal e eu queria chamar a atenção para quem assumiu agora o Ministério das Estradas, da infraestrutura, chamar a atenção do governo federal. Essa farra não pode continuar. Se o governador de Minas, Romeu Zema, é aliado das mineradoras para destruir o Estado de Minas Gerais, o governo federal, pelo menos, pode botar uma certa ordem nesta rodovia, que hoje é considerada a estrada que mais mata no Brasil. Mais mata no Brasil. E quem mata? Quem mata? As mineradoras. É isso aí. E aquele cidadão que você falou, o de Alagoas? Sim. Não é? Que está a lã... Alã Cavalcante. E tem não sei quantas empresas de mineração. Olha aí o Estado dos carros. Um carro na frente de um caminhão daquele não vale nada, né? Não vale nada. Aquele cara ainda está fazendo o seguinte, ele cava aqui às margens da rodovia sem nenhuma autorização, ele cava valas de minério, porque ele descobriu que essa terra, Chico, depois de processada, essa terra com minério, ainda se aproveita o minério dela para exportar. Minas está sendo espoliada mais uma vez. Mais uma vez. O nome disso é Vale. Agora, volta e meia, olha o tamanho disso aqui, isso aqui são as dragas que arrancam o minério. e volta e meia, você liga a televisão, os grandes canais, está a propaganda da Vale, propaganda sobre o meio ambiente, propaganda sobre cultura, financiando a cultura, financiando o meio ambiente, mas é isso que eles estão fazendo em Minas. Vale, Gerdau, Samarco, e todas elas vão e ficam buraco e ficam as mortes. Minas Gerais precisa ser socorrida por alguém. Mineiros, berrai, gritai para o Brasil te ouvir, porque o que está acontecendo aqui não basta a Paropeba, não basta Brumadinho, não basta a Mariana, vamos ter mais um desastre. Obrigado.